Na verdade é um desafio que o prefeito Rogério Cruz nos passou, essa retomada econômica em Goiânia e esse desafio ele passa por essa qualificação profissional. Então estamos aí com mais de 500 cursos, são mais de 18 na verdade cursos na área de marketing, na área de encanador, na área de informática. A pessoa que estiver interessada é só procurar o Cine Goiânia no centro, na Rua 1, que a gente vai dar todas as informações e também no Instagram e no site da Prefeitura estão lá todo o cronograma desses cursos. Só para a gente chamar a atenção dessas pessoas, quais são os critérios para poder participar, para poder conseguir fazer inscrição? Juliana, qualquer pessoa acima de 18 anos que quiser fazer o curso está apta a fazer. Não precisa ter experiência profissional nem nada, então os cursos são gratuitos, é só procurar o Cine presencialmente para que possa fazer esse encaminhamento. Paulo, e qual é a data? Começa hoje e vai até quando para as pessoas se inscreverem? Isso, as inscrições começam dia 5 ao dia 9 e o início do curso é no dia 12 de julho. E também, uma notícia boa, estamos também com 500 vagas de emprego na área de call center. Então, a pessoa também que quiser ter a iniciativa do emprego, é só procurar o Cine também que nós estamos ofertando essas vagas de emprego também para call center. Tá, secretário, eu tenho uma pergunta agora, é a seguinte, muitas pessoas estão precisando de trabalho, mas às vezes a situação da pessoa está tão difícil que ela não consegue, às vezes, nem o dinheiro do ônibus para poder ir aí e realizar o curso, né? Buscar a internet para poder fazer a inscrição. Tem algum outro tipo de apoio que a Prefeitura disponibiliza para essas pessoas, não? Sim, Juliana. Esses cursos, além de serem gratuitos, a gente também dá vale transporte e lanche também para as pessoas se qualificarem. Muito obrigada pelas informações, eu tenho certeza que muita gente, a partir de agora, já vai procurar o Cine, porque é um sinal de esperança essa notícia que você trouxe, viu, secretário? Muito obrigada, viu? Bom dia. Obrigado eu, Juliana. Estamos à disposição juntamente com a Prefeitura de Goiânia.